Salve, salve amigos! Estou aí para o nosso tradicional vídeo semanal do quadro Músicas para Acampamento. No vídeo desta semana estarei passando um dos grandes sucessos do cantor, compositor, produtor e instrumentista Thiago Iorque. Para quem não conhece o Thiago Iorque, ele é um cantor brasiliense, nascido no Distrito Federal, tá pessoal? Ele fez muito sucesso aí com o álbum Troco Likes, que foi gravado no ano de 2015. E é desse álbum que eu estarei passando para vocês uma das músicas aí hoje no nosso vídeo tutorial. Estarei passando a música Mil Razões, tá? Antes da gente começar a trabalhar a nossa música aqui, gostaria de reforçar o convite para quem não é inscrito ainda no meu canal. Fazer essa inscrição aí, deixar seu like, ativar as notificações, compartilhar nos grupos com os amigos. Vamos para o nosso vídeo então. Então vamos lá para a nossa música então, tá? Lembrando aqui que a gente vai usar o capotrasse na segunda casa, tá? Estou procurando usar o mesmo campo harmônico que ele utilizou. A diferença aqui é que o meu violão está afinado meio tom abaixo, tá? Ela vai ter uma introdução aqui no início, que fica em cima dos acordes sol e doco a sétima maior aumentada, tá? Eu vou passar toda essa parte da introdução e toda a primeira parte aí. Depois eu passo a introdução mais lento e essa sequência de ritmo das estrofes. Vamos lá então. Canto que você chega Canto que você chega Canto que você chega Eu vou passar agora para vocês aqui Toda a parte da introdução e essa parte aqui das estrofes de forma mais lenta. Passando aqui para vocês a parte da introdução, tá? Lá na tablatura que está aqui para vocês, ele aparece a partir da terceira casa. Como eu estou usando o capotrasse aqui na segunda casa, vocês vão passar a fazer a partir da quinta, tá? Todos os movimentos, se vocês tocassem o capotrasse, né? Vocês vão tocar a partir da numeração que está lá da tablatura, tá? Então a gente vai mudar um pouquinho, vai subir, né? Como a gente vai fazer com o capo na segunda casa, vai passar a fazer na quinta casa. Então aqui, ó. Tocou, aqui seria a nota lá, né? Porque na realidade a gente está fazendo lá o sol com a sonoridade de lá, né? Ó, quinta, a solta, daí na quarta. Toca, solta a corda ré, né? Aqui, ó. Vocês podem fazer um pull off aqui, ó. Voltou na segunda. Toca a terceira corda e a quarta solta. Vai repetir, né? Duas vezes. Aí vai passar pra quinta, só que na corda de baixo, né? Aqui, ó. Essa parte aqui muda um pouquinho, né? Vai tocar, ó. Vai tocar a quinta e a corda... Vai tocar a quinta corda e a segunda ao mesmo tempo. Pode usar aqui um hammer, né? Aqui, ó. E aí vai iniciar com a parte do ritmo. Como é que a gente vai trabalhar a ideia do ritmo, tá? O que é importante, ó. Eu vou usar uma batida aqui, ó. Eu vou usar, então, dos acordes sol. E fica em cima do acorde sol aqui, né? Seria o lá, né? Então, tocando o sol pra sonoridade de lá. E aqui, o dó com a sétima maior aumentada, com a sonoridade de ré com a sétima maior aumentada. Fica em cima de dois acordes. A batida aqui, ó. Então, baixo em cima, baixo em cima e dois pra baixo, tá? Então, ó. Se você chegar, me sentaria, por tudo jogo, tudo carinho, o sol mal falo, triste tristeza, o sexo fogo. Seja gentil, eu estou horrível, em que vi chorar. Não que lembra, não precisa ser um bar represa. Não tem repriso, não tem um cilmo assim, o que dói. Aonde você foi, a teimosia, a tosia. Então, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar dois tempos em cada acorde, né? Então, a base aqui, ó. Um, dois, 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 um, dois. Mudei pra... Então, é bem simples, né? A gente fica trabalhando em dois acordes aqui. Eu tentei passar da forma mais simplificada possível, pra se tornar simples de vocês interpretar, tá? Eu vou passar agora a parte do refrão aqui pra vocês, tá? Depois eu vou passar toda a primeira parte, novamente, e o refrão. Eu vou fazer aqui, então, a parte do refrão pra vocês. Depois eu vou trabalhar toda a primeira parte, novamente, e o refrão, pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Eu vou fazer um pouco mais lento aqui o refrão. Qual é os acordes que eu trabalho aqui no refrão? O Dó com a sétima maior aumentado, o Ré natural e o Si menor 7. Três tempos. Daí, na quarta vez, eu vou trabalhar um Dó com a sétima maior aumentado e um Si 7, que é o maior, tá? Procurei fazer essa configuração de acordes aqui. Fica bem legal. Vou fazer aqui, então, ó. Que interessante que a gente vai fazer. Primeiro acorde, a gente vai fazer o ritmo inteiro. E no segundo e no terceiro eu vou fazer uma divisão rítmica aqui. Eu vou trabalhar as duas primeiras batidas no Ré e o restante do ritmo no Si menor 7. Vai ficar assim, ó. Posso lhe dar uma viva só mais pra te querer Coisas que eu já nem sei o nome Posso cantor, mas sem canção de amor Pra eu querer Quando eu canto e você some Esse último acorde aqui eu toco dois tempos, tá? O que eu fiz aqui? Eu trabalhei o ritmo no Dó É que eu fiz uma divisão rítmica, ó. Ré Terei duas primeiras batidas e o restante do ritmo no Si menor 7. Ó Ré Agora eu vou tocar então toda a primeira parte e vou emendar com essa parte do refrão. Vamos lá então. Onde vive chorar, onde lembrar, preciso de uma represa, não tem repriso, se o macio que dói, aonde você foi, a teimosia, a poesia, posso lhe dar minhas razões pra te querer. Coisas que eu já me sei ouvir, posso cantor sem canção de amor pra te querer, quando eu canto você sobe. Então fica assim toda a primeira parte com o primeiro refrão. O que eu vou fazer agora, o que é interessante, eu vou procurar trabalhar aqui a segunda parte aqui da música, a segunda estrofe, a segunda parte aqui e o outro refrão. Vou fazer algumas modificações aqui pra vocês. Passando então aqui toda a segunda parte aqui e o refrão final aqui. Vamos lá então. O teu sol indeciso, teu indefeso, o teu sorriso, o teu esporte, o teu jeito cego, teu gosto místico, mais um mistério. O meu que te reduz E há tantos sós cedos É realeza e não tem deslizão O nosso, o nosso, o nosso, os clássicos céus azuis E os tantos sonhos, os cantos doidos e doídos Que pra cada céu que é seu eu já compus Posso lhe dar mil razões pra adquirir Coisas que eu já lhe sei no nome Posso compor, mas sempre eu sou de amor Pra quê? Se todo é o canto, você sume Posso lhe dar dois mil razões pra adquirir Coisas que eu já lhe sei no nome Posso compor, mas sempre eu sou de amor Pra quê? Se todo é o canto, você sume Olha e percebe aqui que eu uso a mesma dinâmica Aqui nas outras estrofes Eu fico trabalhando em cima do sol e do dó com a sétima maior aumentada Na última parte aqui que eu acrescento alguns acordes diferentes Que é o lá menor 7, si menor 7 Volto no lá menor 7 e acrescento o dó com o sétima maior aumentada Pra fazer a inserção aí com o refrão Vamos lá, toca mais lento aqui 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 Posso lhe dar duas mil razões pra te querer Coisas que eu já nem sei que vou ouvir Posso compor, mas sempre eu sou de amor Pra querer quando eu canto você sumir E assim encerra a nossa música aí É bem simples, então, se vocês interpretarem Nessa parte que tem no final aqui Antes de entrar no refrão Se vocês quiserem ficar só no acorde de dó com o sétimo Os cantos doidos e doídos que Pra cada seu que é seu eu já compus Posso lhe dar umas mil razões pra te querer Vocês podem ficar em cima do acorde de dó com o sétimo Que é o que boa parte das cifras aí está mostrando Mas eu acrescentei uma variação Os cantos doidos e doídos que Pra cada seu que é seu eu já compus Posso lhe dar umas mil razões pra te querer Acrescentei aqui pra dar um... Criar uma certa variação, tá bom? Então esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Reforço o convite pra quem não é inscrito no meu canal Deixar seu like aí Ativar as notificações Compartilhar nos grupos com os amigos E dar essa força pra mim, tá? Pra eu continuar produzindo esse conteúdo bacana aí pra vocês Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos E aí Obrigado.